Estamos de volta com seu Magazine ao Vivo e nesse clima de fim de ano, daqui a pouquinho já é Natal, ano novo. 2016 passou muito rápido, né gente? E essa época é maravilhosa, porque vem as tias, primos, netos, avós, a família fica enorme. Mas tem também quem prefira algo mais reservado, só com os de casa, independente de como for, sua família é especial. E para deixar esses momentos ainda mais deliciosos, a Do Leite está aumentando a família de produtos, tem muita novidade chegando, gente. Para descobrir, basta acessar o site da Do Leite, que está com um novo visual, doleite.com.br. E toda semana tem receitas e dicas de saúde nas redes sociais, tudo para dar mais qualidade de vida para você e, claro, para a sua família. Do Leite, gostoso é estar em família. E por falar em coisas gostosas, agora tem um creme de camarão natalino maravilhoso para você aprender a preparar para essa ceia, hein? Quem vai ensinar é a Luciana Felicóri. Seja bem-vinda mais uma vez no Sabor Ami. Bom dia, Ludmila. Obrigada. Aqui presente com a gente. Eu lembro que ano passado você ensinou um salpicão. Foi, um salpicão. Até hoje eu me lembro desse salpicão. A gente podia ter repetido, a gente pode repetir ainda. É uma delícia, gente. E olha, hoje o prato não é diferente. É um creme de camarão prático de preparar e muito gostoso, né, Lu? Exato. É um creme muito simples de se fazer, né? A gente faz um molho branco com amido de milho, leite, queijo ralado e manteiga. Eu já trouxe pronto, né, para dar mais continuidade ao nosso prato aqui do camarão, que eu vou preparar ele agora para vocês. E camarão é muito bem-vindo na ceia de Natal, né? Sempre. Frutos do mar é sempre uma maravilha. Você vai preparar o camarão aqui? Vou preparar aqui. Obrigada, Ludmila. E olha, esse molho branco tem várias receitas que a gente já ensinou aqui no Magazine e que ensinamos o modo de preparo dele. Então você pode, inclusive, rever no Acrítica Play. Então vamos lá. Começar o tempero desse camarão. Azeite. Fogo ligou. Aqui está o camarão. Ligou. Ligou. Vamos colocar a cebola. O camarão é um camarão fresco, né? Camarão fresco. Ele já está limpo. Já passei ele no limão, tá? O alho. Aquele temperinho básico inicial de qualquer preparo. Eu já coloco tudo, tá? Você já coloca tudo? O cheirinho verde. A salsinha. Eu gosto de misturar cheiro verde e salsinha, tá, Ludmila? Tudo junto, né? É, dá um saborzinho bem gostosinho. Tá ligado. Aí nós vamos deixar essa cebola secar um pouquinho a água dela. Aí vamos colocar o tomate. Picadinho. Tudo picadinho. A gente já deixa isso prontinho, que é muito fácil. O pimentão. Pimentão vermelho, tá, Ludmila? Eu não gosto de usar pimentão verde. Por quê? Mudou o sabor? Muda. É, ele é menos ácido do que o verde. Dica pra você aí de casa, então. O vermelho e o amarelo, o rosto, é muito mais gostoso. E olha, esses temperos aí já estão nas cores do Natal, né? Já. Verde. Por isso que chama creme de camarão natalinho, né? Exatamente. Aí o sal, que eu tempero na minha mão, tá? Eu não tenho medida de colherinha. Eu vou provando. Pimentinha. A pimenta do reino, só um pouquinho, tá? Aí já tá... Tá vendo, gente? Muito prático. Muito prático. O preparo desse creme. Enquanto aqui frita um pouquinho aqui os temperinhos, eu vou dar uma finalização do molho branco, tá? Então, pra quem nunca fez molho branco, vamos passar as dicas aí enquanto a gente vai fazendo essa finalização. Tá ligado. Como começa o preparo do molho branco? O preparo dele é o leite, o amido de milho, dissolve, aí já o queijo ralado e a manteiga. Essa é a forma mais prática... Deixa dar uma consistência. É, é a forma mais prática pra você preparar. Essa consistência aqui, olha, tá vendo? O molho branco. E aí você usa o leite do leite... Do leite. Amido de milho, queijo e manteiga. Pronto, ele vai ganhando essa consistência bem cremosa. Então, como eu já trouxe pronto, então eu vou dar uma... Vou desmanchar ele aqui um pouquinho, pra depois eu agregar junto com o camarão, tá? E olha que delícia aqui as verdurinhas refogando, hein? Já, já vou passar as quantidades e os ingredientes certinhos pra você aí de casa. Poder anotar no seu caderninho de receitas. Você que ainda tá em busca de receitas pra sua ceia de Natal, essa é uma ótima opção. O camarão, ele é um pouquinho mais salgado, mais caro. Mas enfim, é uma noite especial, né? É, às vezes a gente não encontra um camarão de boa qualidade, mas a gente procurando aí na cidade tem os bons fornecedores, tá? E aí você pode investir um pouquinho mais nesse jantar, que vai ser tão especial. E olha, se você fizer um creme de camarão como esse, faz um arroz, uma farofa, pronto. Se a família for pequena, tá suficiente. Isso que eu ia dizer, uma família de quatro, cinco pessoas dá perfeito. É o suficiente. E também a gente merece, né? Verdade. Trabalha o ano inteiro, né? Trabalha bastante, economiza ali onde pode, onde dá. Uma noite especial merece um jantar especial. Olha que o nosso temperinho já tá no ponto. Eu já vou colocar o camarão, tá? Porque o camarão não precisa de muito cozimento. É, porque senão ele fica seco, borrachudo. É, e fica borrachudo. O grande problema dele é isso. Fica borrachudo. Que delícia, eu tô doida pra experimentar já. Olha, ele também tá de um bom tamanho, é um camarão médio, tá? A gente encontra aí nas melhores casas aqui em Manaus. Graças a Deus a gente tem bons fornecedores. Olha, e por falar em melhores casas, eu tava perguntando, Lu, ainda está aceitando encomenda para pratos, pra ser de Natal? Não, já está encerrada. Não, já encerramos, Ludmila. Mas olha, se você quiser almoçar lá no Sabor Ami no dia amanhã, pode. Amanhã, dia 23, dia 24, nós estamos abertos pro almoço. No sábado, então, dia 24, se você quiser almoçar lá, vai estar aberto pro almoço. E até às 18 horas entregando as encomendas. Exatamente. E aí na semana que vem é normal, né? O funcionamento? Funciona normal. Cadê? Pronto. Pronto. E olha só que lindo que tá esse refogado de camarão, menina. Olha aí o molho branco, olha. Olha, ele tem que ficar nessa consistência, né? Nessa consistência. Um pouquinho, não tão grosso. Tu deixa ele cozinhar por uns três minutinhos, tá? O molho branco. O molho branco. É, por isso que eu já o trouxe pronto, eu só finalizei, porque por não dar tempo. Olha, aí o camarão já tá... E aí agora eu coloco esse molho branco junto com o camarão? Sim, agora eu vou botar mais um pouquinho de sal, tá? E aí você pode servir numa travessa como a Lu colocou ali, bem bonita. Coloca umas pimentinhas em cima. É, uma pimentinha de biquinho, fica bonita. Olha aí, ó. Para dar uma decorada. Verde e vermelho, olha. Bem Natal. É. Vamos lá então anotando os ingredientes, enquanto ela vai fazendo a finalização aqui, para você poder preparar na sua casa. Hum, nossa, com água na boca. Esse molho branco parece estar sensacional. E olha, para preparar ele aí na sua casa, você vai precisar de uma colher de sopa de manteiga, 500 ml de leite do leite, duas colheres de sopa de amido de milho, três colheres de sopa de queijo parmesão ralado. E aí para preparar o camarão, vai precisar de um quilo de camarão fresco, uma cebola picada, um pimentão vermelho picado, um tomate sem semente e sem pele picado, um dente de alho, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, duas colheres de azeite e uma xícara de coentro e salsa bem picadinhos. E olha só que maravilha este prato. Nossa, o camarão. Está pronto. Deixa eu pegar meu prato que eu não quero nem perder tempo. Olha só, gente. Incrível. Não tem mistério, não tem demora no modo de preparo. Aproveitando enquanto eu sirvo você, Ludmila, eu quero agradecer a você, a sua equipe, a Rede Caldeiraro, sempre me prestigiando. Um abraço a todos vocês, um bom Natal, aos nossos clientes, aos amigos de Manaus, que eu adotei como a minha cidade. Um bom Natal, muita saúde. Amém. Que o Papai do Céu proteja todos nós nesse ano de 2017. E eu agradeço vocês pelo convite durante o ano todo que eu estive aqui com vocês. A gente que agradece pelas comidas maravilhosas que você ensinou e trouxe para a gente. Em 2017 vai vir muitas vezes ainda, né? Se Deus quiser, estou prontinha aqui para você. E olha, chegou o grande momento. É servido com arrozinho branco, eu trouxe também. Trouxe? Na hora do almoço eu vou pegar esse arroz aí. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. É um prato simples, de fazer rápido e de um efeito bonito numa mesa, né? O jantar fica bem social. E muito gostoso, gente. E é gostoso. Muito, muito, muito. E saudável, né? Vou esconder aqui o meu pratinho. O arroz já está aqui, depois eu pego ele. Obrigada, Feliz Natal, Lu. Feliz Natal para você e toda a sua equipe, gente. Muito obrigada. A gente é que agradece. Até 2017. Se Deus quiser. Pode ficar à vontade aí na nossa cozinha, porque agora eu tenho um recadinho para você que está em casa. Esse ano o Rodrigues não vai descansar. É um viradão o Empório Rodrigues sem parar. O Empório Rodrigues abre dia 22, às 7 da manhã, hoje, abriu às 7 da manhã, e ele só vai fechar no dia 24, no sábado, às 8 da noite. E olha, tem o melhor de tudo, é que as compras entre meia-noite e 6 da manhã, você ainda ganha desconto de 5%. Então você vai ter mais tranquilidade para fazer suas compras, mais tempo, e na madrugada ainda ganha desconto. Viradão somente na unidade do Vieira Alves. O Empório Rodrigues vai até lá, compra todos os seus ingredientes para fazer uma ceia maravilhosa para a sua família. E por falar em ceia, nas festas de fim de ano é difícil resistir a tantas tentações, né? De uma mesa ali cheia de pratos deliciosos. E aí tem gente que acaba abusando mesmo da alimentação, e junto com isso vem o quê? O ganho de peso que a gente não gosta muito, né? Então se você não quer engordar nesse fim de ano, quer manter a dieta até nesse período, tem uma saída. Quer preparar algumas opções mais saudáveis, menos calóricas, mas muito saborosas para a sua ceia de Natal. Vamos ver? Estou curiosa. Hoje eu estou aqui com uma mesa que só tem pratos deliciosos. Agora eu quero saber se você de casa consegue adivinhar o que tem diferente em cada um deles. Olha só, tem um bolo, tem uma torta falsa de frango, que na verdade é um sanduíche americano, e tem os brigadeiros de dar água na boca. Gente, todas essas receitas têm uma coisinha especial, sabe o que é? Produtos naturais, ou seja, eles foram feitos de uma forma funcional para ajudar o seu corpo a trabalhar melhor e fazer bem para a sua saúde. Todos esses pratos e a história dela relacionada à comida saudável começou há cerca de dois anos. Hoje ela faz pratos sob encomenda também. Quem quiser pode encomendar e levar para a sua ceia, levar para a sua casa. Agora, Elaine, há dois anos atrás você teve graves problemas de saúde na sua família, né? Sim, foi a minha sogra, né, que ela faleceu, e depois de dois anos foi meu sogro que teve um infarto, devido ao sedentarismo, né, também, de não ter muita atividade física, parou um pouco, e alimentação também muito pesada dele, e resultou num infarto, né? Quer dizer, eles comiam muito açúcar, muita gordura, e você acha que isso contribuiu? Contribuiu bastante. E aí, a Elaine, depois disso, decidiu mudar a vida da família toda. Olha só, ela, o marido e os filhos, hoje, tentam comer mais saudável, né? Sim, com certeza. Principalmente meu marido, né? Tava acima do peso, tava pesando aí 130 quilos, e tava com alguns problemas de saúde também. E eu comecei primeiro também, né, tava pesando quase 100 quilos, e comecei a atividade física, alimentação, e ele entrou junto nessa batalha aí, e a gente conseguiu vencer, né? Então, gente, agora eu vou te contar o que que tem em cada receitinha dessas. O bolo parece um bolo de chocolate, mas, na verdade, foi feito com o quê? Esse bolo é feito com cacau, whey protein, trigo sem lactose, sem glúteo sem lactose. E aí a gente tem a torta falsa de frango. É, a torta é feita com frango, não vai, no caso, o óleo de cozinha, né? Vai o azeite extra virgem, e os ingredientes são tudo ingredientes light, que dá pra você se alimentar bem, almoço, merenda, janta. E tem também o brigadeiro, que não leva leite condensado. Não, o brigadeiro não leva leite condensado. Você é de casa, ficou curioso? Então, preste atenção, como é que a Elaine prepara tudo isso, né, Elaine? Conta pra gente primeiro da torta de frango. Vamos lá, pros ingredientes. Um quilo de frango, três tomates, uma cebola, quatro batatas picadas e duas cenouras. Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, com um fio de azeite, deixe por cinco minutos e está pronto o recheio da torta. Agora, Elaine, eu não poderia sair daqui da tua casa, sem saber a receita desse brigadeiro que tá me olhando e parece que tá delicioso. Conta pra gente como é que faz. É com batata doce? É. A receita do brigadeiro é meio quilo de batata doce, uma colher de pássaro de amendoim, uma colher de achocolatado, uma colher de açúcar mascavo e duas colheres de cacau em pó. Cozinhe a batata doce, amassa e leve ao fogo durante cinco minutos com todos esses ingredientes. Depois de cinco minutos, retira do fogo e deixa por uma hora na geladeira. Depois de uma hora, você pode começar a enrolar e fazer seus brigadeiros que ele tá pronto. Tudo delícia! Então tá aí, a gente deu a dica pra você de casa, é mudar de vida ou de repente até dar início a essa vida nova, nesse final de ano já incluindo alguma receita mais leve, com certeza. A sua saúde vai agradecer e a da sua família também. Muito obrigada, Elaine, pelas dicas. Bom Natal pra você, boas festas. Pra você também. E sucesso! Aí, muita saúde pra família... É. E sucesso e muita saúde pra família de vocês. Obrigada. É isso aí, aqui no Magazine tem a opção de receita pra todos os gostos. E chegou a hora de falar de moda e preços baixos. Então você já sabe, chegou a hora de falar de Asia Fashion. Aproveita que a gente já tá pertinho do Natal e corre pra Asia Fashion, porque é a nova coleção e os preços são aqueles bem baixinhos que você já conhece. Tem looks super variados pra todos os estilos. E você encontra tudo nas lojas Asia Fashion. Então pra apresentar as novidades, vem aí a Bruna, usando esse look lindo. Uma blusa, gente, com detalhe, olha, em dourado. Que deixou super chique, é como se fosse um colar. E ainda tem essa calça cintura alta jeans, com precinho especial na Asia Fashion. Uns R$ 59,00, tá vendo? É um look super em alta e com preço bem baixinho. Adorei, obrigada, viu Bruna? E tem mais, tem opção pros meninos. O Carlos Eduardo vem com uma blusa da marca exclusiva, que você só encontra na Asia Fashion, que é a Shonar. Tá vendo essa blusa? Pois é, você só encontra lá na Asia Fashion, hein? E o preço por apenas R$ 69,00. A bermuda você encontra a partir de R$ 69,00. Então pode ser um look pra você, homem que tá assistindo o magazine, usar nesse período de fim de ano, ou de férias, ou pra você, quem sabe, presentear aí seu pai, namorado, amigo. Muito obrigada, Carlos. E pra finalizar, vem a Lohane, com essa calça linda de tecido. Por atenção, olha só, R$ 39,00. É isso mesmo que você ouviu. Essa calça, R$ 39,00. Um preço super baixinho e ainda tem a blusa que a Lohane tá usando por apenas R$ 29,00. E com esse detalhe, olha, em prata, tem uns paietês lindos pra você passar de repente o ano novo. Look lindo e com preço maravilhoso. Quero chamar todos os modelos aqui pra você ver mais uma vez todos os looks que você pode encontrar na Asia Fashion mais próxima de você. Corre, vai até lá, escolhe o seu look ou os presentes de Natal que você quer dar. E se preferir, pode acessar o site. www.asiafashion.com.br Lá você também encontra muitas novidades. Asia Fashion faz parte do seu estilo. Adorei todos os looks, obrigada, viu? Feliz Natal pra vocês. E olha, saída não, porque no próximo bloco tem vida animal aqui no Magazine. A gente vai mostrar as opções de plano de saúde para os pets. É isso mesmo. Eles também têm essa proteção. E quem tá pensando em adotar um bichinho de estimação, fique ligado porque daqui a pouco tem a Dote ao vivo. Não sai daí.